Bem-vindos senhoras e senhores, boa tarde a todos e estamos ao vivo com vocês para mais um dia da The Summit Américas. Começando agora com o nosso primeiro jogo do dia, Team Liquid vs North American Rejects. NARC começou relativamente bem o torneio, acho que eles estão comendo um placar se eu não me engano. As duas equipes que estão 1 barra 1, estão bem equilibradas até o momento. Deixa eu dar só uma conferida, acho que é isso mesmo. Exato. North America está 1 barra 1, Team Liquid está 1 barra 1. Liquid que ganhou da CNB, mas perdeu. Perdeu daí de a Rejects que ganhou da Noir Spirit, mas perdeu da Revenge. Então... Jogos... Jogos interessantes para a North American perder para a Revenge não foi o mais interessante, mas também... Como a gente já comentou, né, sobre o... Sobre as equipes, são as equipes muito equilibradas, elas acabam trocando os jogos de uma forma ou outra. Então vamos ver se a North America consegue fazer um jogo melhor agora contra a Team Liquid. Se eles conseguem... Tirar essa vitória. Liquid que está com uma equipe relativamente forte. Tão aí com o Koi, com a UTC, o Bulba, o 8, o Sexy. O... Pegasus, que eu não sei quem é. Ah, deixa eu ver se eu acho quem é esse jogador. Pela equipe deles. Hum... Ah, o Demon. Verdade, verdade. É o Demon na equipe da Liquid agora. E se eles acharam o seu jogo, né? A Liquid passou por uma fase tão ruim por tanto tempo. Eles ficaram uma equipe mais ou menos, né? Meio mais, muito menos. E vamos ver se agora eles encontraram o seu jogo e conseguem fazer uma... Uma boa campanha aqui na The Summit. Enquanto isso, o North America precisa de... De suas escolhas iniciais. Pegando o Luna logo de cara. Ainda mais contra o Sandkin. É um pouco arriscado. Novamente. É um carry de BKB. É alguém que consegue crescer e ficar muito forte. Mas... Contra a equipe da Liquid, que já tem o Sandkin. Já tem essa pressão inicial. Eles podem pegar um Centauro agora ainda por cima. Pra ir junto desse SK. E conseguir brigar. E conseguir brigar tranquilamente. Botar pressão e não deixar essa Lula nunca chegar no ponto... Em que ela ficaria forte o suficiente pra levar um jogo. Mas tudo isso depende, obviamente, da execução deles e de quem serão os suportes da North America. Já vamos pro Shadow Demon. Realmente pensando nessa iniciação. Pensando em parar ela, se possível. Mas é uma composição arriscada. Em Volker tava disponível. Deixaram passar. Preferiram garantir a Luna nessa primeira fase. Não é uma coisa que a gente tem visto todo dia, não. O Carry, assim, logo de cara, tem aparecido muito, muito pouco. Tenho segundos permanecer. Cinco segundos permanecer. Reserva. Involker. Team Liquid pega esse Involker. Eles deixaram passar de graça. Interessante. Ainda quero ver o que eles... Por que eles pegaram a Luna tão cedo? Qual que é... A lógica deles? Por que? Que eles pegam essa Luna por aqui. Provavelmente eles já tem uma estratégia que vai... Rodar em volta dela. Eles não foram como Enchantress, como essa segunda escolha. Então eles talvez não estejam pensando no push tão pesado tão cedo. A gente tem visto muitas Trilanes de Luna. Enchantress já levando torres... Muito, muito rápido e muito, muito cedo. Parece que esse não será o caso. Team Liquid turn to Ban. É, você vê até Team Liquid tirando as Seixandras... Para não deixar livre para o time adversário, né? Já... Já conhece tanto o seu... Tanto contra quem estão jogando... E a estratégia que pode ser feita. Eles baniam o Kunkka também... Pelo combo de Shadow Demon. Não sei se foi a North American... Que fez Kunkka suporte esses dias... Na American Dota League. Mas de qualquer forma... Ele no meio também seria chato. Então como muito fácil de gank... Com esse Shadow Demon. A North American agora tirando o Seitauro. Tirando essa iniciação fácil. Mas ainda assim tem o Invoker. Dependendo de... De qual será a build dele... Ele tem um bom controle em cima da Lula. E a North American indo para o Darkseer... Como sua última ban. Tirando então mais um solo lane. Mais um solo lane que... Dessa vez teria uma teamfight muito boa... Uma sinergia muito boa com o Sandkin. Mas a Liquid ainda pode ir para um... Clock. Ou algo do tipo. Da forma que eu estou pegando o DK agora... Talvez ainda estejam pensando nesse push. Se aparecer DK e Shen... A gente já sabe qual será a intenção da equipe. Mas eles não tem... Novamente. Aí Shantles é uma arma muito mais forte... Do que o Shen nesse início de jogo. Então talvez eles caiam para algo... Como um Shadow Shaman. Que demora um pouco... Para entrar nessa brincadeira do push. Mas depois do nível 6... Tem essa ferramenta muito forte. E vai ter o controle... Altíssimo para a equipe deles. Junto do Shadow Demon. Bom, ficam dois suportes... Que não tem tanto dano assim... Mas eles vão ter muito, muito controle... Para manter a Luna a salvo. E o DK também contribui com isso... E... Tem como dar um bom dano. North American. Vamos ver com o que eles vão combar essa estratégia. Eles estão com o Sandkin por aqui. Eles vão para um Elder Titan. Interessante. Interessante o Elder Titan. O Titan que seria muito bom para a própria North American. Pensando nessa estratégia de push. Os espíritos ajudam... O Espírito, no caso. Ajuda a puxar as lentes mais rápido. Ajuda a comprar uma teamfight mais fácil também. Fora a visão, né? O Scout que ele consegue te dar... Para quem está atrás da torre. E também vai cair bem nessa estratégia. Se conseguir combar com o Sandkin. Com a iniciação dele já é um dano extra. Ainda mais com o Invoker. Você vai ter, novamente, a visão. É uma coisa sempre boa. Muito, muito boa para eles. North American precisa de mais um suporte. E do seu solo lane, né? Kim que eles pegam para só. Eles podem ir para um Profit. Se comprometer 100% ao push. Mas... Talvez seria pegar alguém mais voltado para teamfight. Tidehunter. É a escolha deles. Então eles garantem esse Tideh solo. E se a equipe da Liquid quiser vir para cima. Eles tem uma arma muito forte. Se o Tideh tiver uma boa lane. Essa é a grande questão. O Tideh precisa de uma boa lane. Eles tem... O Sandkin já que consegue afastar ele bem. Pode pegar o Ace of Apparition. Para realmente tirar ele dali. E daí um carry que consiga formar tranquilo. E consiga feitar... Não diria um Lifestealer. Já tem Shadow Demon do outro lado. O carry adversário já é uma aluna. Você não tem ninguém para jogar esse Lifestealer do lado dela. Atirando o Sandkin que precisa de uma Blink. Então arriscado. Então eles vão para o Spectre. Tá. Uma Spectre que consegue chegar do lado do seu adversário sem nenhum grande problema. Só o T. O problema do Spectre é que é um carry ultra pesado. E a pressão da North American, pelo visto, vai vir rápido. DK, Tidehunter. Realmente acredito que eles vão querer forçar essas lanes. Forçar essas torres o mais rápido possível. Se eles conseguirem botar um Shadow Shaman, acredito que... Com 8 ou 10 minutos. Se não, vai ser depois que o DK pegar nível 6, pegar nível 8. E começar a fazer essas rotações. Começar... A realmente botar pressão no mapa. Talvez a lenda da luna consegue levar um pouco antes. Mas fora isso. Depois disso que eles vão começar realmente a ser chatos. North American acaba ganhando um Rubik. Mais um combo de controle junto desse Sandkin. E a Liquid tira o Dazzle. Interessante tirando o Dazzle aqui. Pensando nesse sustenho, nessa cura. Nesse potencial de briga pra eles. 10 segundos. Então lá, vamos ver o que que a... Mas pega a Lich e a escolha. Então partindo pra um pouco mais de Team Fate do que eu imaginava pra eles. Lich, obviamente, com congelamento de cadeia. Controle de lane com sacrifício. E a armadura que vai negar uma boa parte desse início de jogo da Spectre. Nem tanto pela redução de dano, porque a Spectre bate pra dano puro. Mas pela velocidade de ataque, né? Muito, muito chato. Então o Lich vai ser muito forte nesse quesito. Mas a Liquid tem um combo mágico muito forte. Que eles vão ter que tomar cuidado. Eles tem Venom, tem Sandkin, tem Invoker. É um combinho mágico muito poderoso mesmo. Vindo aqui pela equipe da Liquid. A equipe da North America tem Tide ali. Isso é diferente, né? O Tide... O Devastar dá um dano legal, mas ele tá ali mais pro controle. E o congelamento de cadeia não é uma habilidade que você pode... Confiar 100%. Você tem que tomar um pouco de cuidado... Quando você vai usar, como você vai usar e como você encaixa ela durante a briga. De qualquer forma... Não deixa de ser uma boa escolha. Bom. Equipe da North America. Indo na frente. Usando uma Smoke. Pra onde será que eles vão? Vão invadir, mas eles conseguem encontrar alguém? É a grande pergunta, né? Vindo aqui por baixo, o TC. Tá um pouco recuado na lane. Aqui em cima... O que eu imagino ser o Demon. Também tá recuado. Com o Quark pra estar jogando no meio, teremos o Bulba na solo com a Dare Titan. TC jogando de carry mais uma vez. O 8-2-Sexy no Venomancer. E... O Demon aqui de suporte no Sand King. Bom, pela equipe da NAR teremos o Korok no meio, jogando com o seu DK. Lá em cima teremos o Snaking na luna. O grande Snaking. Pra quem não viu o jogo da North American contra a Noir Spirit, tenha medo dos poderes de micro do Snaking. 1.200 finalizações em uma hora. Não é pra qualquer um. Fogged. Jogando com o Shadow Demon. Temos o 1437, o Brax com o Lich e o Bra... Aliás, o 1437 com o Lich e o Brax com o Tide. E temos um novo sub. Muito obrigado, Sr. Diasward. Diasward. Pelo apoio. Lá embaixo. Vou tentar pegar o Diva, mas a situação não é muito boa. Foi pra cima. Bola de veneno. O 1437 vai cair por aqui. Nem tem como sobreviver. Não! Tem sim se ele for negado pelo Tide. Com a âncora na cara do Lich. Brax consegue negar o seu suporte. Negar o seu colega na cara de 3 adversários. Dos males, o menor. Muito, muito menor. Bela jogada do Brax. Foi paciente e pelo menos conseguiu negar ali o Lich. Não deu Force Blunt pra essa Spectre. Lá em cima. Tentando trocar tapa com o Fogge. Ainda bem que ele expulsou o Bulba. Ainda bem. Ia tomar um tapa de 80 de dano ali que não seria muito bom. Brax. Querer do zone-out em si. Ele tem como fazer isso. Ele tem a colisão da âncora, mas se nível 2 ele pegar com a rapaça de Kraken. Tem facilmente como zonear seu Spectre. E eles precisam de outra iniciação como essa última. Mas não sei se o Fortress Man vai vacilar de novo não. Provavelmente não. Enquanto isso, o Korak. Nível 3 pra ele. Farmando bem contra o Invoker nesse início. Mas primeiros minutos. Não tem muito o que falar. Mesmo ele que pega uma roda de DD. Lá em cima, Luna farmando livre. Mas o Titan também tirando algumas finalizações. Nível 3 pra ele. Com 5 finalizações. Se bem que se você comparar, o Brax tá muito melhor. Não tá nível 3 porque ele tá dividindo a lane com o Leech. Leech tá nível 3 nesse caso. Mesmo tendo morrido. Mas se você ver que ele tá botando uma boa pressão na Spectre. Ele tá conseguindo parar o farm dela nesse início. Apenas 6 finalizações pra essa Spectre até o momento. O Way to Sex e o Demon tem que fazer alguma coisa pra melhorar essa lane pro seu carry. Porque senão a situação vai ficar difícil. Lá em cima, Bulba tentando pegar. Veneno bateu. Raio do Lair daqui a 1 segundo. Tem visão e eles conseguem matar. Force Blood pro Fogged. Acaba levando com o Veneno. Conseguem matar esse Titan. E deixam a lane limpa. Agora pra Luna. E olha lá embaixo. Brax ainda atrás do CC. Ele tem mais uma colisão da âncora. Nem precisa. Lich consegue matar ele. Essa dual lane quebrando totalmente a Spectre. E era por isso que eu falei. O time da Nari ia vir pra cima. Ia vir pra cima pesado cedo. E esse draft da Liquid foi talvez um pouco pesado demais. Vamos ver se eles conseguem se recuperar disso. Provavelmente conseguem se eles jogarem um pouco mais recuado. E se eles derem uma proteção extra pro CC. O negócio é que os suportes estão querendo farmar. Estão querendo pegar a experiência na floresta. Não é ruim isso, obviamente. Mas nem isso eles estão fazendo. Nível 1 pro Veneno. Nível 2 pro Demon ainda. E a Spectre morreu. Tipo, como? Como que deixa isso acontecer? O Tide tá subindo nela. A colisão da âncora não vai deixar ela fazer nada na lane. Nada na lane. Eles querem engancar o meio. Mas você vê que o Demon tá perdendo tempo por ali. O E2Sexy também. Essa... Isso aqui ele bloqueou o próprio campo com essa sentinela? Eu acho que ele bloqueou o próprio campo. Ó, que beleza. Em vez de botar aqui. Ele botou aqui. E bloqueou o próprio campo. Que bonito. Agora não sei qual sentinela que tá bloqueando. Se é de cima ou de baixo. Eu acho que é de cima. Acho que de baixo tá pra baixo o suficiente. Bulba. Nível 5. Pelo menos tá conseguindo upar. Não tá tão mal. No meio, o Koro. Tá quase caindo aqui pro DK. Mas ele abriu uma boa diferença entre ele e o Koro aqui, pelo menos. Conseguiu abrir aí alguma diferença entre eles. Mas lá embaixo o maior problema, como sempre, é essa Spectre. Que não tá farmando nada. Não está tirando absolutamente nada. Bora. Vai ser iniciado. Raio solar. Ele vira forma de dragão. Vai querer brigar. Vai levar por aqui. O Demon, colisão da Anchor, acaba matando. Vai virar no Koro também. Ele morre logo depois. E o E2Sexy tentando correr. Explosão de gelo daqui a 2 segundos. O Gorgolão não tem, mas não precisa. É só dar o EVOL da explosão. Mais uma colisão da Anchor. E um Double Kill pro Brax. Double Kill pro Stead Hunter. Eles perdem o DK, mas levam 3 do time adversário. 3 por 1 é a troca. Uma troca muito a favor da North America. Enquanto isso, temos um novo sub no canal. O Henrique Koff. Muito obrigado, meu amigo, por se inscrever. Muito obrigado pela ajuda. Ao nosso trabalho. E com isso, batemos mais de 80 subs. Muito obrigado, meu amigo, pessoal. Bom, Brax, nível 6 já pra esse Tidehunter. Vamos ver o que ele consegue fazer. TC, não tem muito que ele pode fazer, né? Né? Não. Ficar recuado e tentar farmar. Ele tem uma volta de fase. Esse jogo provavelmente não vai dar pra ele ir pra uma... Pra um Resplendor. Muito provavelmente não vai dar. E olha a iniciação. Pegaram por aqui o Bubba. Prenderam ele no canto. Snake vai pra cima. Raio Lunar e que jogada do Fogged. Prendeu, prendeu, prendeu. Souther Titan do Kentinho. Não deixou ele fazer nada lá embaixo. TC vai ser pego. Devastar, congelamento e cadeia. Dois ults pra explodir uma Spectre. Mas vale muito a pena. Você não vai querer brigar agora. O máximo que vai acontecer, você não vai conseguir responder a uma gank. Por exemplo, no Korak também. Mas os outros dois suportes estão tão fracos. Tão atrás. Que você não precisa desses ults. Gasta na Spectre. Mata ela. Não deixa ela fugir. Acaba com o jogo. Acaba com o early game dessa Spectre. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Korak aqui tá com uma garrafa agora. One, four, three, seven. Com o Lich. Nível oito. Tide nível sete. Tão crescendo rápido demais. O Lich aqui tá indo pelo que parece pra uma Meccans. Aliás, o Tide tem indo pelo Meccans? Talvez. Vão querer iniciar no Korak agora. Gorgolhão. Colisão da âncora. Bateu mais um ataque. O Brax com a gank do Tide Hunter. Consegue matar esse Invoker. Lá em cima. Snake ativa o Eclipse. Quase mata o Echusexy. Ele não caiu por muito pouco. Buba vai ser o próximo alvo. Snake continuando pra cima. Temos o Demon aqui em cima. Ainda tentando correr. Não vai conseguir fugir por trás. Korak apareceu. Conseguiu levar um. Sente que ele tá sozinho no meio das árvores. O Fortress 7 contra ele. Explosão. Não precisa. Veneno da visão. Tentando correr. O Lich vai acabar levando. Sem nenhum grande problema. Dois. Por nada. Uma gank que dá muito errado pra Liquid. E a equipe da NAR tá passando por cima. Lá no meio. Brax fala. Spectre. Não. Aonde você vai, eu vou negando, meu amigo. Diga onde você vai, que eu vou negando. Não vai deixar seu Spectre fazer absolutamente nada. Olha a diferença de patrimônio já entre as duas equipes, entre os heróis. E agora eles vão começar a puxar. Como a gente comentou. Entre 8 a 10 minutos. Eu só não esperava que o placar já estivesse tão aberto entre as duas equipes, né? Que eles tivessem conseguido matar tanto. Essa dual lane de Tide Elite quebrou a Spectre completamente. Tem uma botinha de fase só até agora, TC. Enquanto isso, o Snake já tem sua Dominator. Já tem sua bota completa também. Enquanto isso, o Fortress 7. Por aqui, Korok. Tá trazendo o quê? A garrafinha dele. Ah, o Andy. E agora é ele que vai negar o farm da Spectre. Spectre que botou todos os pontos de isolar. Não tem por que botar em dispersão. Então, não tá tankando nada mesmo. Pelo menos tem que tentar... Dar um pouco de dano quando vai pra cima. A chance da... O Liquid ainda não perdeu o jogo. De longe que eles perderam esse jogo. Eles têm esperança ainda dos suportes crescerem. O Andy vão pegar esse nível 6. Do Veno pegar esse nível 6. E você tá vendo que eles deixaram o farm agora pro Koi, pro Invoker. Na recuada. Pra pelo menos o Invoker conseguir crescer. E vamos ver se ele faz alguma coisa com esses níveis. Pelo menos ele tirar esse farm inicial. Já que o Spectre ia ser negado de uma forma ou de outra. E o Invoker tá sendo gancado no meio. Deixa ele na recuada. Garante esse farm. Garante essa experiência. E torce pro Invoker carregar esse jogo. É basicamente essa estratégia. Lá em cima o Snake vai terminar seu Aquila agora. Vários itens pequenos. Ainda não começando essa BKB. E tem que ele vai precisar nesse jogo pra poder brigar de verdade. Se a equipe da Liquid conseguir crescer alguma coisa. Enquanto isso Brax. Farmando sem preocupação nenhuma lá embaixo. Você vê que os espíritos nem machucam. Nem dão dano direito. Os Krips, os espíritos não batem nada. Ainda mais com essa armadura de gelo do Lich. Aqui nível 1, mas é tudo que ele precisa. Enquanto isso no meio. Eles vão querer forçar a torre. Snake tá por aqui. Korok também. Vão querer forçar a torre do meio pela lateral Bulba. Vai jogar um espírito. Tentar queimar os Krips o mais rápido possível. Mas... Isso aqui não vai salvar a equipe da Liquid não. A torre vai acabar caindo. Sem nenhuma resistência. Enquanto isso vai abaixo. O Krips foi iniciado. O Lich tá por trás. Eles tem o Devastar. Congelamento e cadeia. Gastaram tudo. Precisa da velocidade de movimento. No entanto, a parede de gelo vai acabar salvando ele. Tá correndo o Krips. Bela parede de gelo. E ele sai vivo dessa. Sai vivo dali. Agora o Krips, eles negam a torre. Mas dessa vez eles gastaram os dois ultis pra não matar ninguém. Agora a jogada não foi tão boa. Bela parede de gelo. Faltou uma colisão da âncora do Brax pra conseguir levar. Esse é o fato. Se ele tivesse Blink ao invés da Meccans, ele tinha matado. Enquanto isso, o Korok agora com essa lâmina das sombras. Com a sua Shadow Blade completa. Demon com 1600 de ouro. Vai tentar recuperar esse jogo. Vai tentar mudar o jogo através dos seus epicentros. Muito provavelmente. E gankando o Korok lá em cima. Korok vai pegando uma runa de ímpeto. Não vai lá pra cima. Ele aparece aqui no meio. E o Korok vai de Sia. Spurgo, Veneno. Só pra afastar. É, só pra afastar mesmo. Jogou o Spurgo de graça. Só pra afastar o Invoker. Lá em cima agora. Encontrado o Sate. Que tava numa posição ruim. Korok consegue matar. Sem problema nenhum. Demon não consegue fazer nada nesse jogo. Absolutamente nada. Completamente negado. Raio solar no meio agora. Fog deve ser pego. Onda de frio em cima dele. Mas o Korok não encontra outros ataques. Lá embaixo o TC encontrando um pouco de farm. Encontrando um pouquinho de espaço pra ele. Tá com mil de ouro. Depois da sua bota. Mé. Luna enquanto isso. Yasha completa agora pra ela. Interessante. Indo pra build de farm. Sabendo que o time adversário tá fraco. Mekka's completa pelo Brax também. Vão conseguir puxar mais uma torre. Torre de cima que vai cair agora. E quem leva é a Luna. Então. As torres começam a cair aqui pra equipe da. Da North America. Começam a puxar. Começam a levar essas torres iniciais. Vamos ver se eles mantêm esse ritmo. Ou tão só levando as torres fáceis. E vão farmar um pouco agora. Agora que vai começar a sua própria BKB. A Shadow Blade indica que ele quer brigar um pouco pelo menos. Você vê Smoke utilizado aqui pelos suportes. Brax tá com o Ultian Fortress 7 também. Eles vão proteger a torre de baixo. Se alguém chegar pra segurar. Ele morre. Mas a equipe da Liquid deve imaginar. Você vê um Korak puxando. Sem a forma de dragão. Você imagina que alguma coisa tá muito errada nessa brincadeira. Lá no meio. Korak vai te ensinar. Tentando puxar. Tentando levar as torres. Mas vai ter um Tide chegando por trás. Eles tem que tomar cuidado. Korak vai ser pego. Gorgolão em cima dele. Explosão de gelo. Eclipse pelo Snaking. E ele tá morto. Luna acaba levando. Então o Korak vai destruir do Korak lá embaixo. Consegue levar a torre lá em cima. Bulba não vai destruir isso daqui. A do meio fica viva também. O Fortress 7 agora vai dar de cara com os dois suportes. Ele pode virar esse congelamento e cadeia nos dois. Eu também disse o que ele faz. Pingou um. Só pingou um. No entanto. Não consegue matar. Mas agora chega o Fogged. Para o TP de um. Um vira o Spurgo no outro. Esse vai explodir. Brax consegue matar. E agora o Antio Sexy tentando correr. Urna em cima dele. Dois venenos. E o Shadow Demon consegue levar a Fogged. Com uma bela jogada. Snake e Korak encontram isso. Puxando lá embaixo. Vão conseguir levar essa torre sem nenhum problema. É. O push não para. Necron 1 para o Invoker. Não vai fazer absolutamente nada nesse jogo nesse momento. Sissi tendo que correr agora desse Tidehunter. Vantagem de ouro já passando de 10 mil para a equipe da NAR. Vantagem de experiência passando de 12 mil. Midi termina um tambor. Luna tem 2.700 de ouro. DK vai terminar seu martelo Dimitriu agora. E vai invisível procurar uma gank. Demon. Tá com a blink dele. Questão aqui que ele faz com isso. Korak por cima. Olhando seus adversários. Não vai fazer nada. Tide tem o Devastar ainda. Então até dá para brigar. E o congelamento em cadeia voltando daqui a um minutinho. Então não dá bem. Não estou muito preocupado no entanto. Não é 100% necessário para ganhar uma Teamfight de congelamento em cadeia nesse ponto do jogo. Enquanto isso lá em cima. Snake e Korak invisíveis. Vão querer iniciar. Vão querer brigar. Snake foi para segurar a torre. E o Korak com sua Shadow Blade. Vai encontrar o time adversário. É o Bubba e o Korak. E está chegando o Demon por trás. Korak. TP do Bubba. Ele vai ser pego no cartinho. Não. Ele deu o TP e foi embora. Conseguiu fugir. Enquanto isso lá embaixo o TC. Estão indo para cima dele de novo. Brax por trás. Está por ali o Fogged. Eles têm o Spurgo. Inicia com o Gorgolão. Javal e o Spurgo atrás dele. Devastar é gasto. Colisão da âncora. Coitada. Essa Spectre não vai para lugar nenhum. Mais uma vez Brax ultando para matar a Spectre. Mas está valendo a pena porque ela ainda não tirou nenhum item. Está tentando ir para o Resplendor para recuperar esse jogo. Mas não está recuperando nada com isso. Absolutamente nada. Manta completa agora para o Snake. Foi para a briga. Não está precisando dessa BKB. Ainda não sentiu a fúria do Sandkin. E o Venom nem ult tenta. Nível 6 ainda o Venomance. Nível 6 ainda com 18 minutos de jogo. 18 minutos de jogo. Nível 6 para o Venom. Tide agora comprando uma gema ainda por cima. Ele pode comprar Blink dele junto. Não. 2.300 de ouro. Não. Comprou alguma outra coisa. Comprou um Cachimbo. E olha lá em cima. Finalmente Episcentro é gasto. Assombrado também. Raio solar. Jogaram absolutamente tudo. Para matar o Lich. Mas né. Morte é morte. Leva uma torre. Então o Liquid consegue alguma coisa. Enquanto isso agora eles vão para o Rocham. Não tem Episcentro. Não tem Assombrar. Eles vão Rocham. Sem problema nenhum. Bom. Bulba termina sua meclas. Pelo menos. A meclas de 20 minutos dele. Venom não tem absolutamente nada. Sandkin também. Só tem essa. Essa Blink. Invoker tira Necro 3. O que é um bom sinal. Necro 3 faz alguma coisa. Ela já é bem mais chata. Mas também aparece aí um Cajado da Força pelo Fogged. E o Aegis no Snake. 1. 1.600 de ouro para ele já. Coro que está com a sua BKB completa também. O que é um problema. Tem uma olhada nos patrimônios. Luna e o Tide. Luna e o Decato lá na frente. Tide está próximo. Invoker conseguiu passar pelo menos ele utilizando a sua Midas. Mas está próximo aí do resto da sua equipe. Coro que tentando correr. Como que eles vão prender. Precisam da onda de frio. Pegaram em cima dele. BKB chegou. Ele ativa. E vai virar em cima do time adversário. Pode fazer justamente isso. Vira no corre. Fica precisando de ajuda. Chegando o Demon por trás. Vão no Fortress 7. Agora tomou muito dano. Vai ser pego aqui por baixo. Ele vai brincar para cima do time adversário. Leach. Fogged passa pelo lado. Encontra ele. Capturador de Almas. Já bota o Veneno para essa Blink. Não vai deixar ele para lugar nenhum. Vai botando o Veneno. Se ele deixar. Ele vai estacar o máximo que ele pode. 4 stacks. Já tem que ir embora. Enquanto isso o Tide Hunter. Spectre matando o Veneno Monster dentro da base. E o Snake vai puxar a torre. Não estão nem aí. Lá em cima. Conseguem matar esse K. Vai para cima. Spectre tentando brigar. Fogged vai embora. Raio solar. Não pega em cima dele. Ele é um Fortress 7 por trás. Para o TP da Spectre. Kika nas ilusões. Explode ela. Leva uma barraca de baixo. E a Liquid não tem como defender. North American Rejects ganham o jogo. Muito, 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 muito fácil. Excelente partida por eles. 20 minutinhos conseguem levar. Belo jogo aqui pela equipe. Excelente partida. É o que ela tem. Está lá no pano. É o que ela tem. La noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém.